Educação em Foco, com o professor Marcão. Próxima semana, a entrevista exclusiva, Erensal Salgueiro, alunos com o professor Marcão. Não perca, estamos esperando por você. Tudo isso e muito mais. Você está precisando de um curso, de uma formação, de uma graduação, Universidade Aberta do Brasil, Polo UAP. E Virgínia Tavares, da Cruz Cedro, Pernambuco. Inscrições abertas, escolha seu curso. Ligue para este número e fale com Joselene Tavares. Vamos juntos, TV, sua live. Educação em Foco, com o professor Marcão.